Palpite pra hoje. 3x0 em TZ. Gol em TZ. Meu querido, palpite. 3x0. Mais que isso é impossível, né? Nós falamos ao vivo não. Ao vivo não. Um pouco tímido aqui, Augusto. Ô, Gélio, dá um salve aí. Palpite. Palpite pra hoje. Placar, placar. Não vai falar não. Vamos lá, o Malvani. Cargar de jogo. O jogo já acabou. A gente jogou bem. Você viu? A gente fez a nossa estratégia bem. Não existe. Continua aí. Segue, segue, segue. Ô, mano, tem cara de jail, Bivé. Tem cara de jail. Não, filho. A gente fez uma rotação. A gente fez uma rotação. A gente fez uma rotação. Só tipo, na hora do jogo. Tenta não... Expressar muito a voz. Fica muita informação de uma vez. Como alguma ajuda ali que foi. A gente não marcou o flash, né? A gente não marcou o flash. E eu peguei várias vezes. A gente falava. Então, quando vocês ouviram, eu te lembro de uma marca flash. Alguém? Alguém? Alguém está morto? Alguém está morto? Alguém está morto? Alguém está morto? Alguém está morto. Agora eu vou... Tá exceis. Liga! No! Kou! Tchau, aí. Vai, mano. Tchau, dois morrer! Ai, mano! Igual Gün vim, enfim! Tchau, três! Ô! Tchau, dois morrer! Tchau, dois morrer. Obrigado.